Eita caramba, o cara aqui velho, que susto do caramba E aí galerinha, a gente desceu aqui agora no esconderijo do Strelok A gente vai chegar lá agora Cuidado que os mesmos perigos que tinham antigamente ainda tem por aqui Então, muito cuidado onde pisa Aqui ainda tem uns Se não me engano tem agora, antes quando a gente veio aqui Tinham dois Sangsuvers, né, e agora Ou tinha um só e agora tem dois Aqui, então assim, é bom tomar cuidado Mas é um pouco mais pra baixo Beleza, eu tava procurando uma mochila, velho Que tava ali que tá escuro pra caramba Eita caramba, o cara aqui, velho Que susto do caramba, velho Só de susto eu metralhei o cara, velho Na moral O cara tá com uma espingada doze Até interessante eu acho, velho Cadê? Vamos ver quantas balas eu tenho dela aqui E ela é melhorada, tá ligado? Ó Ela é melhoradinha Dano É, o dano até que é interessante, velho Acho que vale a pena pegar ela aqui Já que eu tô também meio falido de bala Não venho pra cá sem munição como eu fiz, velho Pelo amor de Deus Aqui você já lembra Ainda lembrou, né Da atenção do último gameplay Quem não viu Foi a atenção aqui E a gente fez Uma manha aqui Desenrolou uma manha pra poder Passar dessa parte aqui Que foi A gente ficava aqui atraindo O sanguessuga aqui Pra gente poder matar ele Só que agora ele não vem aqui Se eu não me engano Ele vem Um pouquinho só mais pra frente Mas é bom ficar sempre atento A qualquer rugida aí A gente pode acabar se lascando aqui Caramba, velho Que susto do caramba Eita, poxa Tome 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 Meu velho Que susto do caramba Me arrepiei todinho, velho Que susto dá Poxa, velho Tem outro, velho Aqui Tô escutando a parada, velho Tô escutando, velho Vou correr logo por aqui É aqui, velho Entra aqui, ó Sobe aqui na escadinha Eita, poxa, velho Tomei um susto do caramba, velho E aí, o Spoiler Master do jogo, velho Estrelo, que é o cara que a gente tava tentando Procurar pra matar É a gente mesmo O Estrelo, que é a gente Que perdeu a memória E aquele PDA que tava com a gente Não era nosso E aí, a gente já entrou lá no sarcófago E... Só que aí, na primeira tentativa Não deu muito certo Só que aí, eles conseguiram Fazer um decodificador Pra quando voltasse no sarcófago Eles conseguissem entrar E aí, o codificador Tá numa cidade bem próxima ao sarcófago Que a gente vai poder pegar agora Porque o mapa vai ficar marcado Pra gente poder Pegar... Esse... Pegar esse item lá Galera, a gente tá com Uns canais e um blog parceiro Quem quiser dar uma olhada aí embaixo No vídeo, dá uma olhadinha A gente fez uma série também Dos kills de Super Mario World Quem quiser dar uma olhadinha também Achei bastante bacana Esse vídeo E algumas pessoas gostaram Outras não A gente tá tentando melhorar também Esse formato desse... Desse novo quadro aí Do... Do canal Mas... Quem quiser conferir Dá uma olhada lá na aba De vídeos do canal, beleza? E isso aí que tá falando com a gente Ó, o estoque secreto em Pripyat Vai ficar marcado lá Que é justamente o cofre Onde tá o... O codificador Beleza? Então vamos embora, véi Agora a gente não precisa mais ficar aqui Vou só pegar um artefatozinho aqui, ó Oh, beleza Deve ter mais alguma coisa aqui Não, a gente já fez o rapa aqui Quando a gente veio da primeira vez É Tem uma armadura aqui, se eu não me engano Ah, ó as armas que eu joguei aqui, véi Quando eu tava vindo pro lado de cá Ó, as armaduras Todinha as armas Ixi, véi Ainda ficou, véi Que onda do caramba Eu pensei que sumia, né, véi Engraçado, véi Aí, galera Eu vou sair daqui agora É... A gente já pode ir pra lá Pra o... Pra o fim do jogo Só que aí É... Eu vou só sair daqui E... Já tô indo lá no Barkeep Pra comprar munições Beleza? Pra comprar Mais munições, né E... Ir lá pra o fim do jogo já Já pra cidade que é próxima ao PPA Talvez a gente demore um pouquinho lá no... Nessa cidade que é muito cara E é meio chato assim Mas você tem os companheiros também Mas é complicado Porque é muito cara É... Snorke pra caramba também Tem sanguessuga Tem de tudo lá Mas aí eu vou tentar Oxe, o que é isso aqui? Não dá pra sair não por aqui Ó, véi Não tenho visto isso aqui não Mas aí dá pra gente Tentar... Passar de lá Mas acho que vai demorar um pouco Talvez a gente não faça nesse gameplay Mas foi bom, véi Pegar essa 12 aqui É, véi Agora quando subir Deve ter cara pra caramba aqui em cima E aí, galera Eu vou subir E vou cortar o caminho Porque o caminho vai ser grande Porque eu vou comprar munição agora Vou... É... Enfim Vou me preparar, né Pra poder ir pra lá pra cidade E aí você tem impressão Ver esse caminho todo andando e tal E voltando pra lá, beleza? Vou cortar aqui o vídeo E mais pra frente A gente acompanha aí Galera É... Lembrei agora que É... Não sei se eu falei antes da arena Mas a arena é um lugar aqui Perto do bar Lá do... Do barkeep É um lugar onde a gente pode duelar com a galera Pra ganhar grana e tal Se eu não me engano Ganha itens também Só que é bastante legal O cara vir na arena Que não é tipo com as armas que tu tem É com as armas que o cara determina Pode ser até faquinha contra faquinha e tal Que não existe, né Mas é tipo... É... Espingarda 12 Contra espingarda 12 Sem armadura e tal É bem... Bem legal E eu vou tentar Ganhar uma partida aqui E aí Uma das dicas é salvar antes Porque morreu, morreu mesmo É a arena Valendo mesmo aqui Morreu, morreu valendo Então salva antes De... De entrar na arena Porque se morreu Já era Vamos ver aqui Falar com o cara Beleza Vamos lá UFC Stalker Vamos lá, véi É massa Porque ficar um cara do outro lado Se eu não me engano Esse primeiro duelo É com uma espingarda 12 Aí você tem que pegar o cara Na cocó, véi Aqui, ó Só tem uma faquinha Pistola, véi Esse nem espingarda 12 E a pistolinha, véi Ó Miserável me viu Antes de eu ver ele, véi Ah, véi Tu não vai me ganhar não Seu foda Eu já tô vendo ele daqui Tá ali, né Vamos, galera Tosse aí Tosse por mim aí, véi O cara tá aqui Ih, meu filho Na cabeça Pronto Ganhei o primeiro Os equipamentos todos estão aqui, ó Se eu abrir os itens agora Não entro em desespero não Fica sem nada Mas quando você aperta aqui, ó Pegar tudo Aí é todo o seu equipamento Beleza? Você já fica equipado como tava Fala Aí antes É, lembrando, né Dá uma salvada antes Eu vou salvar aqui, ó Pá Salvei Beleza E agora eu vou falar com ele de novo Continua E pá Tô pronto Vamos embora E aí você vai ganhando item Ganha Ganha dinheiro Ganha os camboa 4 Como você não vai Voltar mais Depois que você entrar lá na cidade É bom você fazer tudo Que você não fez ainda No jogo Inclusive as missões opcionais Pra Ih, rapaz Agora o caldo engorossou aqui Agora é Metralhadora E aí Pra você aproveitar, né O jogo por completo Irmão, véi Metralhadora é tenso, véi Eu quero saber Deixar o equipamento Já era guerreiro Quase que me lasco também Meu life, véi Pô, na pé mesmo Tuque Vamos lá Falar com o cara de novo Sempre lembrar, galera Salvar antes de entrar Beleza E aí É, galera Tem uma coisa legal também Aqui Nessa cidade Que é As missões opcionais Do Do grupo Dutty Que tem aqui Deixa eu ver Se é aqui, ó As melhores As melhores missões opcionais Estão aqui Você entra aqui Beleza Aí você pode entrar aqui, ó E as melhores Missões opcionais Estão aqui dentro, véi Tem arma boa Pra você pegar Item Cada item do caramba Você pega fazendo as Missões opcionais Aqui de dentro Beleza? É Eu não vou fazer As missões opcionais daqui Porque vai tomar muito tempo E tal E eu Quero terminar esse jogo Bem em breve Pra vocês Mas Eu vou Vou fazer A parte da arena Agora eu vou pegar Algumas coisas aqui Também que eu preciso Ficar forte também E ganhar uma grana É Pra poder ir lá Pra última fase Que eu tenho que Eu vou tentar Comprar algumas coisas E reparar Minha armadura Se eu não me engano Também É reparar a armadura Na 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 outra cidade lá Que é A cidade Onde os caras Não gostam Do Dut É a cidade dos Freedom Parece que tem um cara lá Que conserta E aí eu vou pra lá E quando eu estiver lá Eu retomo o vídeo Beleza? Vamos lá É galera Então Eu Terminei A arena aqui Não tem mais luta Pra mim O último combate É bem interessante Que é Todo mundo Um contra o outro São quatro caras Com aqueles exoesqueletos Os caras são muito fortes Mas eu quero mostrar Pra vocês O quanto de grana Que o cara ganha Eu tava com Acho que 11 ou 13 mil Eu já tô com 53 mil Então vale Vale a pena Bastante a pena Você vir aqui Na arena Pra ganhar essa grana E comprar Mais coisas Ali no No barkeep Beleza? Bem pessoal A gente tá chegando No final desse vídeo Andei pra caramba Fiz algumas missões Opcionais E aí Recomendo vocês A fazerem também Uma missão opcional Lá do Dutty Que eu tenho mostrado Pra vocês A primeira missão Que ele pede Que é pra gente Levar pra ele Uma arma chamada Bulldog 6 Que é um lança-granada Assim que você Levar o lança-granada Pra ele Ele vai te dar Essa Esse traje aqui Tá? Esse traje Ele é muito bom Muito, muito bom mesmo É... Principalmente Contra a radiação E lá pra onde A gente vai Que é no No sarcófago A radiação É imensa Então Tá com esse traje É... Quase que essencial Tá? E... Em relação a tiro Também Ele é... Ele não é muito Muito, muito bom Mas ele é muito bom Ele tem uma Uma proteção boa E o mais importante São as radiações As explosões Essas coisas Que é o que a gente Precisa pra Pra ir lá pro final É... Outra coisa também É que eu peguei Bastante itens De radiação Que a gente precisa Muito lá dentro O relife Eu já tinha Mas Consegui também Pegar esse artefato Com a missão É... Nenhuma das missões Pra... Onde a gente Destrói um vilarejo De sanguessugas E a gente consegue É... Pegar esse tipo De artefato Beleza? Que é muito bom Contra Ele não tem Nenhuma... Nenhuma... Nenhuma atributo negativo Como teve os outros Mas Ele só dá Mais 30 no impacto Né? Muito bom Então pessoal É... A gente termina o vídeo De hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá um joinha E compartilha Quem não é inscrito No canal Se inscreve no canal Tem aí o botãozinho Embaixo Se inscrever É de graça Não paga nada E ajuda a gente A divulgar o canal Beleza? Da próxima... No próximo gameplay A gente... Acho que já Ficou perto de terminal Já termina o gameplay Do Stalker Então eu espero Todo mundo lá Beleza? Valeu Obrigado Ei, кто-нибудь A gente... Vdruc 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 Vdruc